Uma operação policial foi desencadeada nesta segunda-feira para investigar o que pode ter motivado alguns comerciantes terem sido obrigados a baixar as portas dos estabelecimentos no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. A motivação pode estar ligada a um crime relacionado a gangues na região. Sávio Scarabelli e Héctor Nascimento acompanharam os trabalhos da polícia e a reportagem está aqui. É a primeira reportagem do Sávio Scarabelli que eu estou exibindo aqui no Balão Geral, não é, equipe? Então, desde já, seja bem-vindo aí, Scarabelli. Balança a reportagem dele aí. O medo foi o sentimento que deixou praticamente desertas muitas ruas do bairro Santa Helena. Poucas pessoas se arriscaram a sair de casa. O comércio passou o dia de portas fechadas. Moradores denunciaram a situação à polícia militar e também usaram as redes sociais. A APM agiu rápido e ainda pela manhã deflagrou uma operação de ocupação e prendeu uma mulher de 34 anos que teria comunicado a ordem de fechar o comércio. Ela já foi identificada e presa por esse crime e continuamos na busca de qualquer outro que esteja aí nas redes sociais, fazendo qualquer tipo de menção, qualquer tipo de ameaça ao comércio. E estamos aqui presencialmente para garantir ao cidadão de bem, a comunidade ordeira, a sociedade mineira de maneira geral, que ele possa trabalhar, exercer o seu negócio, a sua atividade com segurança e a polícia militar estará aqui para dar total apoio. Segundo a polícia militar, a ordem de fechar o comércio partiu após a morte de Hugo Luiz Gomes da Silva, de 19 anos. No fim de semana, o rapaz teria desobedecido uma ordem de parada durante uma abordagem e apontado uma arma de fogo para um militar. Essa circunstância deixou os criminosos do bairro insatisfeitos. A sociedade ordeira nem sentiu, mas os criminosos do bairro se sentiram insatisfeitos com isso e com a forma de protesto tentaram fazer essa ruptura aqui, tentaram fechar o comércio. Ainda segundo a PM, Hugo já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas e havia saído do sistema prisional em agosto de 2023. Ele seria integrante de uma gangue da região que teria obrigado moradores a darem cobertura para ações ilícitas. O comando da polícia militar tranquiliza e afirma que os militares vão permanecer no bairro pelo tempo necessário e que as pessoas podem ajudar. A comunidade pode esperar uma atuação firme da polícia militar. Nós não permitiremos que cidadãos envolvidos com crime venham intimidar o cidadão ordeiro. A polícia militar trabalha para o seu público, que é o cidadão de bem, cidadão ordeiro. Qualquer cidadão em conflito com a lei que achar que pode enfrentar a sociedade bem ou enfrentar a força pública de Minas, nós estaremos prontos para poder repelir a injusta agressão na medida que for preciso. Essa operação começa hoje e vai durar quantos dias for preciso, semanas, meses, enquanto for necessário. Nós vamos ficar aqui ocupando o bairro Santa Helena e mediações para que a comunidade se sinta sempre segura com a sua polícia militar. Então, vamos lá.